A CIDADE NO BRASIL Quinhentos graus de cor, fogo, santo e poder Pra fazer a infernidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitórias está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover em vozes estranhas por todos os lados E desde que agora quero sair molhado Molhado e revestido por ele A CIDADE NO BRASIL Agora o impossível vai acontecer É o que eu penso, a CIDADE NO BRASIL É o que eu penso, a CIDADE NO BRASIL O que eu penso, a CIDADE NO BRASIL Já que eu penso, a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL E já que eu penso, a CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL